Largo da pólvora O bisome não quer espantar a criancinha Somente tirar a calcinha, cadeia a polícia que some É uma vergonha, compacto arco estrangeiro Vanzido de muito dinheiro, que vende o fume e o cheiro Pobre, sem nome, coitado, humilde, inocente Carente, inconsequente, na mão de toda essa gente O povo passa, achando graça na praça Às vezes bebendo cachaça, fingindo não ver a desgraça Olhos vendados, cabeça seguida pra frente Pisando em frágil semente, e o nosso Brasil tá doente É uma vergonha, compacto arco estrangeiro Vanzido de muito dinheiro, que vende o fume e o cheiro Pobre, sem nome, coitado, humilde, inocente Carente, inconsequente, na mão de toda essa gente O povo passa, achando graça na praça Às vezes bebendo cachaça, fingindo não ver a desgraça Olhos vendados, cabeça seguida pra frente Pisando em frágil semente, e o nosso Brasil tá doente O povo passa, achando graça na praça Às vezes bebendo cachaça, fingindo não ver a desgraça Olhos vendados, cabeça seguida pra frente Pisando em frágil semente, e o nosso Brasil tá doente Carente, inconsequente Pisando em frágil semente, e o nosso Brasil tá doente Pisando em frágil semente, e o nosso Brasil tá doente